Bom pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso Zero Tech Extinction E galera, hoje vamos tentar encarar esse veio de elemento Galera, nível 50, galera, é o 50k, o veio mais forte e o melhor de todos, né? Mas é o que é mais treta da gente fazer Então assim, como a gente só tá em 3, a gente vai tentar focar em proteger o principal, né? É o do meio, porque só em 3 o negócio vai ficar louco, então bora, né? Vamos lá, vamos tentar ativar ele aqui Pra ver que os bichos bugam muito nesses nozinhos que ficam ao redor Aí, ó, ativa Nossa, mas tem um molho ruim aí Hum? Morri ruim aí É, então Vocês tem picareta com vocês? Aham Porque a minha tá na metade Eu peguei um azul, não é? Ah, boa Depois a gente junta tudo, galera, e vê quanto deu no final das contas Azul escuro, né? Não é acidente Não Olha, tá vendo esse fenômeno, mas ali 172 Deixa eu ver 176 Ih, não é fácil Nesse daqui não é igual o drop, que a gente pode ficar quietinho, pertinho do negócio e tal Esse aqui a gente tem que circular, cara E bugar em tudo Enquanto circula Tá, a primeira onda é a onda do reconhecimento do território Também que mostra que os bichos vão vir É Tem um rex aqui encarando o gigano, gente Ó, ó o espirão Me deu um pelé Meu Deus, só choveu espirão aqui Ó, louco, mano Defende o meio, defende o meio Eles caem direto no negócio, velho É porque deu um morro muito chato aí É, tipo, o espirão é tão rápido que ele cai direto no negócio Aí, ele cai em cima do bagulho Foca no meio, gente Se eles quebrar as laterais não tem problema Tipo, preferência não, né? Mas também não Meu Deus, aqui é muito curtinho, velho Nem me fala Tem que proteger aqui o meio Não tem como ser aqui Não, não tem como Fica no meio Protege o meio Que o meio é o que importa Nossa, a sorte é que eles bugaram aqui, ó Meu Aquele lado? Eu não tô Eu tô protegendo esse canto aqui Mas é da sua direção Eu achei que era o Thiago que tava cuidando desse lado aqui Eu deixei bem de boa Pega aí Tem um estego bugado aqui Pode ficar no cair do céu É, velhozinha Da próxima que a gente vier fazer isso aqui tem que botar um monte de velona saura em modo torreta Mas dá uma atrasada Falta um só Falta um só Falta o Dito do bugadinho Guardar uns 10 óbvios e é tudo Que criatura Aí Deixa eles quietos aí E eles matam as bichas Fica de olho aí, gente Tem um só Se tiver algum daninho Ah, já vi onde ele tá Quase certeza Ele mesmo Ele tá lá em cima tretando Um paráser Em cima daquele morro bugado 107 Ele tá tretando com o nada, sabe Tem pedaço aqui do elemento Por isso que ele tá aqui Nossa Lá em cima É, tem mesmo Meu Deus Estamos recém Olha isso aqui Dragão 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 Meu Deus Vamos comer tudo, mano Aqui em cima Eles tão tretando Com o veículo Que tá aqui em cima Esse é muito aberto Tem um monte de gente Matar Meu Deus Que bom que eles demoram Quebra esse pequenininho Então Galera, o carinha do pão Ignorem Foi Ah, tá de boa Não, não perdeu um carro Perdeu É Onde tem cinquenta mil Nossa, você joga Ó, Peter Apesar que você ficou um pouco mais secuada aqui É, eu vou ter que vir pro meio Meu meio é o principal, velho Eu vou ter que vir pro meio Vai ter que vir todo mundo pro meio, gente Olha isso aqui Meu Upei De novo Eu falo de novo, galera Porque a gente gravou outro vídeo hoje Depois vocês deem uma olhada Né Quem não viu os últimos Em três é tenso, galera A gente não consegue cobrir todas as laterais Entendeu? Vamos ver o que a gente consegue tirar disso tudo, né A intenção é ver o que a gente consegue fazer em três Quebrar ele é difícil Porque tem bastante vida É, então Os bichos não conseguem tirar muito dano do ele Deixa eu ver Quebramos lá de cima Falta um Falta um De novo A galera deve estar estranhando que tem um artefato na minha mão, né galera É que a gente acabou de vir do último vídeo do Hulk Passado Que ele postou Então, quem não viu ainda Né Vai lá Foi o último vídeo antes desse aqui De hoje, né Hoje já tá saindo mais um Mas o último vídeo dele antes desse Foi buscando artefato Então Já foi Aqui desse lado Vem muita coisa O que mais me interessa É matar o dragão Porque o dragão é o que chega mais fácil no meio Ele dá um dano infeliz Ai, eu tô bugada Ai Ai É, ele buga muito nas coisas Não sei quem que é pior Bugando aqui o Spiron No Divin 5 Ou o Giga Meu Deus Olha o tanto de Prime Que tem no meu inventário Vou dropar as coisas aqui Ó, lá em cima Alguém pegou? Pegou Aqui atrás Aqui atrás Olha como ele bugou o elemento Tá, alguém tá aí Então eu vou aqui em cima Miserável Já deve tá dando, né Um de novo Qual que é a onda? Nem preste atenção Ah, só tem mais uma Já quatro Já quatro Estamos se dando bem, hein Vai, perdemos um pouco Mas perdemos nem dois K Um K e meio só Em compensação de nós Tá só em três O último tá batendo O último tá batendo Achei, 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 achei Pronto Cinco de cinco Cinco de cinco Agora eu acho que vai vir pra matar, hein E na leira agora? Eu acho que agora vem pra matar, hein Deve uns trezentos e setenta mil O Iron Agora é capaz de vir os Os Alfinha Os Alfinha Nem fala, nem invoca Nossa, é tanto fácil Meu Deus E o gigante não tem estamina Isso que é empreitado Imagina se não fosse, né Então Legal que o gigante Ele morde com o rabo, né Se não mordesse Eu queria só ver Aqui em cima tem um monte Ah, aqui, ó Tá batendo no meio Um carno veio escondidinho Você acredita? Vamos virar aqui Vai ser bastante coisa De pra cima, hein Eu tô tentando subir aqui Mas minha estamina não ajuda Aí, ó Alguém chegou Ah, tem um estego aqui atrás Tem um estego aqui atrás Bem escondidinho também Acabamos! Uh, deixa eu ver Quanto que ficou o principal Perdiu dois mil só Seis mil e quinhentos De cinquenta mil Como assim? Acho que isso deixa de formar menos, né Porque se formar é uma coisa Ah, sim Se formar seis mil e quinhentos Se forma proporcional Mas ele perdeu Ele ficou com quarenta e oito mil De vida De cinquenta mil Isso é muita coisa, cara Aí o seis mil e quinhentos Deve ser tipo Uns oito mil Farm, sabe Total Se ficar cem por cento De cinquenta mil De cinquenta mil E galera Quebramos todos os veios Aqui os pequenininhos Agora eu vou farmar o central E vamos ver o que vai vindo aqui, ó Já deu dezesseis elementos Bastante fragmento Mais oito elementos Dezesseis Olha Nossa, meninos Muito elemento Nossa, muita vida Vocês não vão com nenhum cara Não vão com cara, né Não, malucura Isso aqui Olha só, cara Olha Esse meveio Ele tá com seis mil e quinhentos Aqui Já foi só quatro e quatrocentos Nossa Agora tamo bem, hein Fazendo um desse daí A cada poucos dias aí A gente tem elemento pro resto da vida Tá com conta já Nem Eu perdi a conta Porque parou de somar Voltou Mas só na continha básica Mas só na continha básica aqui Eu tô com 212 Nossa É muita coisa É muita coisa E como veio só perder o 2k Então, tipo Ele ficou quase completo, né Nossa Já tá chegando nos 300 300 Olha isso daqui Eu cheguei a ficar cansada Meu personagem tá sem estamina Tanto bater Isso é bom mesmo E vai ficar Nossa Lembrando, galera Que aqui não tá hate alterado, né, Hulk? Sim Não tá Tá normalzão Bateu os 400 Pronto 436 Só do central Deixa eu ver no meu mano Cadê meu mano? Quanto tem eu todo aqui? Ó, galera Esse foi o farm Deu 464 elementos 828 fragmentos E 300 600 700 Quase 8 mil de pó Nossa É muita coisa, cara Vale muito a pena Então é isso aí, galera Mais uma etapa aqui Cumprida Na nossa evolução Então é isso aí Muito obrigada aí A todos por terem assistido Se curtiu Não esquece de deixar Aquele like Tô no meio de uma treta aqui Compartilhar o vídeo Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito E passar no canal do Hulk Que tá aqui na descrição Beleza? Então é isso aí Até a próxima E valeu! E valeu! E valeu!